E gente, olha só, falando em frio, né, vale a pena reforçar que este clima facilita a circulação dos vírus de doenças, como a gripe, por exemplo. A vacina está liberada para toda a população e disponível em todos os postos de saúde do estado. A gente tá vendo aí imagens, né, da galera e de casaco, mas a gente tem que se preocupar mesmo, é com a vacina. De janeiro a junho, 56 pessoas morreram por conta da gripe, a maioria não estava imunizada. Então, proteja-se e procure a unidade de saúde mais perto da sua casa.